Olá, eu sou a Paneira Diniz, do blog Sapor de Vino, mais um vídeo da nossa série Inside Wine para você estar aprendendo um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Na verdade, essa vai ser uma série de quatro vídeos, onde eu vou explicar para você como é que funciona a classificação dos vinhos italianos. A gente vê algumas siglas estampadas ali no rótulo e a gente não sabe, às vezes, identificar o que significa essa sigla. Para algumas pessoas que têm algum tipo de conhecimento, elas acham que essas siglas elas querem dizer que é uma maior qualidade do vinho. A gente tem só que tomar uma certa atenção, porque a gente tem algumas exceções, em que vinhos que, teoricamente, são de menor qualidade, eles podem ter um custo um pouco mais alto, porque, na verdade, eles possuem uma qualidade melhor do que esse nível de classificação. Então é importante a gente ficar atento para isso, porque o que faz o preço do vinho, na verdade, é o mercado. Então vamos começar hoje falando sobre os vini da távula. E a gente, traduzindo, são vinhos de mesa. A classificação dos vinhos italianos é representada a partir de uma pirâmide. Na base, a gente tem esses vinhos da távula, que são vinhos de mesa, que não tem nada a ver com vinho de mesa, que a gente conhece aí no Brasil, que são feitos com aquelas uvas, né, da Viti Labrusca, as uvas americanas. Esses vinhos de mesa aqui na Itália, eles são feitos somente de vites viníferas, que são as uvas mais indicadas para a produção dos vinhos. Então eu vou te explicar exatamente como é que funcionam, né, esses vini da távula, o vino da távula, que fica na base da pirâmide. São uvas que podem ser provenientes de qualquer parte da Itália. Eles não seguem nenhum regulamento, nenhum disciplinar de produção. Podem serem feitas através do que a gente chama de corte, né, ou blend, né, são uvas de diferentes variedades. Uvas, como eu já falei, de diferentes regiões e também de diferentes safras. Então a gente não tem nenhum controle, né, em relação ao vinho da távula. A gente sabe só que são uvas provenientes de algum lugar da Itália e podem ser misturadas e serem de qualquer região. Então eles se encontram na base da pirâmide dessa classificação dos vinhos italianos. Amanhã eu vou estar falando sobre os vinhos IGT, que é aquele que vem logo depois do vinho da távula na pirâmide e quer dizer indicação geográfica típica. Então eu te espero amanhã para falar para você a próxima classificação dos vinhos italianos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, segue a nossa tag Inside Wine, Sapore de Vinho. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, que a gente tem um vídeo a cada dia durante 365 dias do ano. A gente se vê então amanhã. Tchau!